Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos para o nosso quinto episódio da série Messia, estudos em Hebreus. Eu convido você a uma leitura na Bíblia. Vamos ao capítulo 5 de Hebreus, os versículos do 1 ao 7. Diz assim a Bíblia na NVI. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote. Mas Deus lhe disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz noutro lugar, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então aqui, no capítulo 5, a gente começa uma espécie de segundo bloco temático dentro da epístola aos hebreus. O primeiro bloco foi como uma espécie de introdução ao tema geral do que esse livro trata, falando como Deus usa Jesus para falar conosco, falando sobre como podemos descansar em Deus, falando sobre o povo de Deus ser um povo em jornada, e abordando de um primeiro momento, de uma forma um pouquinho mais superficial, essa questão da identidade de Jesus como sumo sacerdote. A partir do capítulo 5, a gente começa então esse segundo bloco, que se aprofunda na identidade de Jesus como sumo sacerdote do povo de Deus ao longo da história. Como você já deve saber, a tradição religiosa de Israel, a relação religiosa de Israel, girava muito em torno do lugar, do templo, que era tido como a habitação de Deus, a casa de Deus, o lugar sagrado, o lugar de sacrifício, o lugar de adoração. E o templo tinha essa figura do sumo sacerdote, que era o intermediador da relação entre Deus e o povo. O sumo sacerdote tinha algumas regalias, tinha alguns direitos, mas tinha muitos deveres. E talvez o principal dever do sumo sacerdote fosse realmente se colocar diante de Deus para se comunicar com o povo, para Deus se comunicar com o povo. Deus falava com o povo através do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote era o responsável pela expiação dos pecados do povo. Isto é, uma vez no ano, o sumo sacerdote reunia todo o povo, todo o povo se reunia ao redor do templo, e oferecia então um holocausto, um sacrifício a Deus, para que o pecado daquele período de tempo fosse perdoado, fosse considerado nulo, fosse apagado. E o sumo sacerdote era essa figura que fazia essa intermediação entre o povo e Deus. Era do sumo sacerdote a responsabilidade de fazer o sacrifício, de operar ali aquele sacrifício, e oferecê-lo como holocausto ao Senhor, para que o pecado do povo fosse perdoado. Esse texto fala para a gente que o sumo sacerdote era sempre escolhido entre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus. Isto é, o sumo sacerdote não era um anjo, o sumo sacerdote não caía do céu, ele era uma pessoa que habitava ali, que era do povo, e que vinha de uma linhagem. Desde a escolha de Arão, irmão de Moisés, como o primeiro sumo sacerdote, existia essa exigência, esse pré-requisito, que para alguém ser sumo sacerdote deveria ser da linhagem direta de Arão. Então a gente tem alguns personagens na Bíblia que foram sumo sacerdotes descendendo diretamente de Arão. Um deles, inclusive, foi Esdras, que tinha essa prerrogativa de ser da linhagem direta de Arão. Mas, antes da gente entrar, se aprofundar aqui no capítulo 5, é preciso destacar o finalzinho do capítulo 4, aqui da epístola aos hebreus, que diz que Jesus... Diz assim, ó, versículo 14. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, filho de Deus, então Jesus é um sumo sacerdote de uma ordem diferente. Esse texto deixa muito claro que Jesus era, sim, um sumo sacerdote, ou tinha as prerrogativas de sumo sacerdote, mas um sumo sacerdote de uma outra ordem, de uma outra natureza. E o texto faz algumas pontuações que nós vamos ver já já, importantes para a gente entender o quão maior Jesus era em comparação aos outros sumos sacerdotes. O primeiro ponto já está aqui, no final do capítulo 4, quando diz que Jesus foi um sumo sacerdote que adentrou os céus. O sumo sacerdote tinha a possibilidade, ou mais do que possibilidade, ele tinha a obrigação de entrar num lugar muito específico do templo, chamado Santo dos Santos. Aquele lugar era reservado só para o sumo sacerdote, e só se ele tivesse realmente em profunda santidade, profunda intimidade com Deus, ele seria considerado digno de estar ali naquele lugar onde a presença de Deus habitava. Inclusive, os estudiosos da Bíblia dizem que o sumo sacerdote tinha um procedimento de segurança que ele tinha que realizar antes de entrar no Santo dos Santos. Ele amarrava uma espécie de corda com alguns sinos na altura da sua cintura e entrava. E se ouvisse o barulho daqueles sinos batendo ao chão, significava que o sacerdote tinha caído morto lá dentro do Santo dos Santos, então ele era puxado para o lado de fora por essa corda que estava amarrada na sua cintura. E isso aconteceria com o sumo sacerdote se ele entrasse no Santo dos Santos de forma indevida. Ou seja, se ele não fosse considerado digno, puro, limpo para estar ali, então, naquele lugar onde a presença de Deus habitava, assim, de forma densa, intensa. O texto segue dizendo aqui, temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, Filho de Deus. Apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Aqui a gente já vê uma segunda diferença de como Jesus era como sumo sacerdote em comparação a outros que ocuparam esse cargo antes dele. Porque aqui diz que Jesus não era um sumo sacerdote que não se compadecia das dores do povo. Existe uma série de textos tradicionais judaicos que mostra que os sumos sacerdotes, de uma maneira geral, tinham uma postura um pouco de arrogância, de nariz empinado, de se colocarem acima do povo. Por quê? Porque o poder gera isso, o status gera isso, essa coisa de você se achar acima do outro, acima do bem e do mal, acima do que os outros falam, do que os outros acham. O poder mexe com as pessoas, a posição social mexe com as pessoas e o sumo sacerdote era uma das figuras mais importantes de todo o país. Então você imagina que eventualmente isso começou a mexer com a cabeça de alguns deles de forma que eles começaram a se achar superiores ao povo e eles olhavam para o povo como quem olha para seres inferiores, como quem olha de cima para baixo. E esses textos tradicionais judaicos deixam claro que não havia entre o sumo sacerdote e o povo uma relação nem de contato, nem de proximidade, nem de solidariedade. Qualquer coisa que acontecesse com o povo, muitos desses sacerdotes simplesmente não ligavam, eles não tinham essa empatia, eles não tinham esse sentimento de que faziam parte do povo junto com aquelas pessoas. Eles se viam acima daquelas pessoas. E o texto de Hebreus deixa claro que Jesus não era um sumo sacerdote dessa categoria. Pelo contrário, Jesus era um sumo sacerdote que se solidarizava com o povo, com as pessoas, se identificava com as pessoas. Nós já vimos e já sabemos que Jesus é o verbo que se fez carne, Jesus é o Deus conosco, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se fez humano e habitou entre a humanidade. E em Jesus a distância entre Deus e o homem foi diminuída, ela foi zerada. Não existe mais distância entre Deus e o homem porque Deus veio para o meio da humanidade na pessoa de Jesus. Assim sendo, Jesus tem essa empatia, essa identificação com o humano como os sacerdotes foram perdendo ao longo do tempo. O texto deixa claro que Jesus sofreu e foi tentado como eu e você somos. Nós sabemos que Jesus foi 100% homem e sendo 100% homem, 100% humano, ele teve fome, ele teve frio, ele sentiu calor, ele sentiu tristeza, ele chorou, ele sentiu dor, ele apanhou, foi injustiçado, foi perseguido, ofendido. humilhado. Então, Jesus passou por tudo aquilo que eu e você vamos passar ao longo da vida, se é que já não passamos pela maior parte dessas coisas. E Jesus é esse sumo sacerdote, ou seja, é essa figura que se coloca entre nós e Deus e que se identifica com a gente de tal maneira que sente a nossa dor e se apresenta diante de Deus, então, querendo resolver o nosso problema chamado pecado. O sumo sacerdote tinha que oferecer um pecado pela expiação, tinha que oferecer um sacrifício pela expiação do pecado do povo, ou seja, ele sacrificava, fazia um sacrifício de animais diante de Deus, dizendo, Senhor, pecamos, o teu povo pecou, nos afastamos de ti, e através desse sangue que agora é derramado, nós buscamos limpar as nossas culpas e nos aproximar novamente de ti. E eles faziam isso periodicamente, porque o povo continuava pecando, continuava pecando, e o sacrifício do sacerdote, do sumo sacerdote, era um sacrifício temporário, ele fazia aquilo por um período de tempo, no ano seguinte, mais ou menos na mesma época do ano, ele fazia novamente aquele sacrifício, e ia fazendo isso periodicamente, para que o povo fosse sendo purificado das suas culpas periodicamente, de tempos em tempos, porque o povo não ia ser capaz de acumular aquela culpa diante de Deus. Uma outra diferença que a gente vê de Jesus com relação aos outros sumos sacerdotes, a gente vê aqui no texto, no versículo de número 5, que faz uma citação do Salmo de número 2, ele diz assim, Tu és meu filho e hoje te gerei. Nenhum outro sumo sacerdote pôde ser chamado por Deus de filho, mas Jesus era o filho de Deus, e essa foi uma característica dele como sumo sacerdote que ninguém mais poderia ter. Ele diz também, Tu és sacerdote para sempre. Isso também é uma outra diferença de Jesus com relação aos outros sumos sacerdotes, porque o sacerdócio de todo sumo sacerdote era temporário. Ele tinha um período para começar e tinha um período para terminar. O sacerdócio de Jesus não se enquadra nessa categoria. O texto deixa claro que além de ser um sumo sacerdote que era chamado por Deus de filho, Jesus também é um sumo sacerdote cuja duração desse sacerdote é permanente. Ele diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem que é citado na Bíblia e é um personagem que vale muito a pena ser estudado e nós vamos estudá-lo mais profundamente no episódio de número 7. Mas ele aparece num encontro com Abraão no capítulo 14 de Gênesis e Melquisedeque era o rei de Salém e no encontro dele com Abraão acontece ali uma conversa muito profunda uma cena muito simbólica envolvendo pão envolvendo vinho envolvendo ofertas e deixa claro ali que Melquisedeque era um sacerdote mas não um sacerdote por causa de uma linhagem mas por causa de um chamado e a Bíblia faz essa relação de Melquisedeque com Jesus dizendo que Jesus não é sumo sacerdote por ser descendente direto de Arão Jesus é sumo sacerdote por ser escolhido por Deus assim como aconteceu com Melquisedeque muitos e muitos anos antes há uma citação a Melquisedeque também no Salmo 110 que inclusive é essa citação que está aqui no capítulo 5 de Hebreus o versículo de número 6 faz uma citação ao Salmo de número 110 como eu disse aqui nesse capítulo 5 a gente consegue ver diferenças importantes entre o tipo de sacerdócio de Jesus e o tipo de sacerdócio que outros sumos sacerdotes exerceram ao longo da história de Israel é importante destacar que Jesus era um sumo sacerdote que não operou no templo ele não teve esse papel naquele lugar específico a dimensão do sacerdócio de Jesus é universal é voltada para todo o povo de Deus ao longo da história os sumos sacerdotes de Israel eles agiam no templo de Jerusalém aquele era o lugar central da experiência de fé deles da experiência religiosa deles e o sumo sacerdote era essa figura que ocupava aquele espaço ali o texto faz essa diferenciação de duas categorias de sacerdócio que vale a gente pontuar da seguinte forma Jesus era o sumo sacerdote escolhido por Deus o texto começa dizendo que todo sumo sacerdote era escolhido entre homens já pela linhagem ou seja não era exatamente uma escolha direcionada por Deus ela foi direcionada por Deus lá no início quando se definiu a linhagem mas depois disso foi uma coisa meio automática foi só seguir o protocolo Jesus não se enquadrou nisso Jesus era o sumo sacerdote por chamado então a gente tem essas duas categorias o sumo sacerdote pelo chamado de Deus e o sumo sacerdote pela linhagem ao longo da história muitos sumos sacerdotes bom muitos talvez seja um exagero da minha parte mas historicamente falando alguns personagens importantes que ocuparam a função de sumo sacerdote foram considerados escolhas escolhas nebulosas vamos dizer assim eram personagens que estavam totalmente alinhados ao império ao poder eram corrompidos e corruptíveis e eram capazes de trair os seus princípios as suas experiências de fé inclusive os ordenamentos de Deus por favores políticos por posição social por status diante da sociedade acho que um exemplo que a gente pode destacar com muita facilidade nesse quesito é o sumo sacerdote Caifás que foi o sumo sacerdote da época da condenação de Jesus ele é o sumo sacerdote que encaminha Jesus para a sua condenação para a sua crucificação e a gente vê historicamente além de conseguir fazer essa leitura pela análise dos evangelhos mas também pela análise de muitos documentos ao longo da história de relatos de historiadores e tudo mais que Caifás era realmente essa figura alinhada com Roma e que trocava favores com Roma para se perpetuar no poder é uma prática política que infelizmente permanece comum troca de favores para se perpetuar no poder isso acontece então há muito tempo no mundo e a gente vê que isso aconteceu inclusive no contexto religioso importante aqui no contexto de Israel e outra diferença que a gente tem que pontuar já falei um pouquinho antes mas só para deixar claro nessa tabela é que enquanto o sumo sacerdote assumia a sua função temporariamente o sumo sacerdócio de Jesus é considerado permanente ao contrário do que os outros sumos sacerdotes tinham que fazer o sacrifício de Jesus foi diferente a gente já viu que o sumo sacerdócio de Jesus era de outra ordem de outra categoria de outra natureza e enquanto os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios periódicos a Deus Jesus não precisou fazer mais do que um sacrifício o sacrifício que os sumos sacerdotes ofereciam antes ele era temporário tinha uma validade ele se apresentava diante de Deus sacrificava o animal e ele tinha que fazer aquilo de novo e de novo e de novo e chegou num ponto de banalidade que o próprio Deus precisou dizer eu prefiro que vocês me obedeçam é melhor obedecer do que sacrificar é melhor obediência do que o sacrifício então parem com esse monte de sacrifício só que os sumos sacerdotes tinham que fazer isso periodicamente a diferença do sacrifício de Jesus é que o sacrifício de Jesus foi permanente ele fez uma vez e não precisa mais ser feito e ainda mais o sacrifício de Jesus ainda é acima dos demais porque Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício ele se colocou como holocausto diante de Deus para limpar a humanidade da sua culpa para tirar o peso do pecado do povo e o pecado perdeu essa força sobre o povo sobre a humanidade porque Jesus se ofereceu como sacrifício e espiou eliminou essa culpa de todos e todas nós e aí a gente chega então numa passagem do texto que é onde eu quero fazer o nosso encerramento de hoje no versículo de número 7 a gente viu esse monte de características do sacerdócio de Jesus tudo que ele fez e como funcionou esse sacerdócio mas aí a gente chega no versículo 7 e diz assim durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplicas era papel do sumo sacerdote fazer isso em nome do povo diante de Deus e também em nome dele mesmo porque ele também precisava de perdão ao contrário de Jesus como o texto deixa claro Jesus não é um sumo sacerdote da mesma categoria porque apesar de se compadecer da humanidade ele não precisou ofertar fazer a oferta ou sacrifício pelo próprio pecado como todos os outros sacerdotes faziam e aí ele diz ofereceu orações e súplicas em alta voz com lágrimas aquele que o podia salvar da morte isto é Deus sendo ouvido por causa de sua reverente submissão essa é uma característica importante da vida de Jesus e que precisa ficar de lição pra mim e pra você que é devemos ser submissos a Deus não importa a nossa posição social não importa a nossa função eclesiástica não importa o que a gente faz no mundo ou o que a gente deixa de fazer o que Deus espera de mim e de você é uma relação com ele lógico mas uma relação que se dê do jeito certo que envolva a submissão da nossa parte para com ele porque ele é o soberano ele é Deus ele é o rei dos reis é ele que tem a palavra final então a nossa relação com ele é dessa natureza de olharmos pra ele enquanto nosso senhor e enquanto nosso senhor nós devemos a ele submissão nós devemos a ele a nossa obediência e o texto deixa claro que Jesus enquanto esteve entre nós orou chorou alta voz ele falou com Deus ele ficou ele se dedicou a essa relação com Deus e ele experimentou aquilo de uma forma profunda mas o que qualificou tudo isso para que ele fosse ouvido foi a sua reverente submissão então ok a gente sabe que Deus está em todos os lugares os olhos do senhor estão sobre tudo sobre todos nada escapa ao conhecimento do senhor como a gente viu no capítulo anterior mas tem uma coisa que nos aproxima dele ao ponto de ele nos ouvir nos atender e estar realmente juntinho com a gente é a submissão Jesus optou ele escolheu ser submisso de uma forma reverente reconhecendo a majestade de Deus seu pai e se colocando de forma submissa diante dele é um sumo sacerdote diferente realmente não é um sumo sacerdote qualquer e a figura do sumo sacerdote tem valor ainda para mim e para você no seguinte sentido Jesus ainda é essa figura que intercede por nós diante de Deus a Bíblia deixa isso claro é Jesus que fala com Deus em nosso favor é Jesus que intercede em nosso favor diante de Deus a nossa relação com Deus se dá pela intermediação de Jesus se dá através de Jesus a partir do momento que Jesus se sacrificou o véu do templo foi rasgado de cima para baixo que é muito simbólico ou seja houve a separação de todos aqueles procedimentos religiosos foi o fim de tudo aquilo não se precisa mais operar daquela forma para se falar com Deus para falar com Deus e para interagir com Deus e para estar com Deus eu e você precisamos de Jesus Jesus é esse mediador entre nós e Deus ele é esse sacerdote que faz essa essa conexão entre nós ele acaba com essa distância ele se torna essa ponte para nós então em Jesus nós temos essa figura que conhece as nossas dores e se compadece delas e nós podemos confiar que Jesus sabe o que se passa dentro da gente no capítulo de número 4 a gente viu que nada escapa aos olhos dele e ele julga as intenções do nosso coração ele sabe porque nós fazemos o que fazemos ele sabe porque nós falamos o que falamos ele sabe porque pensamos o que pensamos porque ele sonda mais íntimo do que existe dentro de nós a palavra dele julga isso tudo ela vai lá no fundo ela vai alcança onde nada mais alcança para sondar realmente aquilo que existe dentro de nós e ele se compadece da gente e ele intercede por nós ele é esse sumo sacerdote que se sacrificou se ofereceu como oferta como sacrifício para que eu e você não precisemos mais sofrer com o peso do pecado com a culpa do pecado nem com o medo da morte logo no início dessa série de estudos a gente viu na epístola aos hebreus que Jesus derrotou aquele que tinha o poder da morte e tirou de nós esse poder esse poder não opera mais em nós nós não precisamos mais temer isso porque isso já foi derrotado isso já foi silenciado isso já foi aniquilado por Jesus em Jesus a gente tem esse sumo sacerdote que se compadece que nos entende e que jamais vai virar as costas para nós porque se identifica conosco se identificou conosco a tal ponto de viver entre nós e se entregar como oferta uma cena que eu gosto muito na série messiah fazendo o gancho com que a gente está estudando aqui é um momento em que o personagem alma si está sendo julgado e ele está num tribunal e tentam pegar ele numa uma espécie de contradição com o que ele vinha dizendo e com uma coisa que ele fez então fazem essa pergunta para ele e a resposta dele é eu ando com todos os homens eu gostei muito dessa cena e ela ficou gravada em mim porque isso tem muito a ver com o jeito como eu entendo esse texto de hebreus dizendo que ele se compadece da humanidade e ele entende o que a humanidade passa por isso ele é o som sacerdote perfeito ele anda com todos os homens ele sabe o que a gente passou o que a gente passa o que a gente enfrenta porque a gente chora porque a gente ri ele sabe ele anda com todos os homens então essa cena é bem legal e dá para fazer esse link com muita facilidade com os textos que a gente tem lido uma outra cena da série que eu quero trazer para a sua mente para você pensar sobre isso e aí fazer as ligações necessárias do tema com a série do jeito que você conseguir fazer mas tem um momento em um dos episódios em que se aproxima do Alma C uma garota de programa e ela foi subornada para tentar seduzi-lo e ele começa a confrontá-la fazendo perguntas a ela tentando trazer a verdade de quem ela é à tona e essa cena é muito forte muito simbólica muito marcante e ela gera desdobramentos ao longo da história que a gente só vai conseguir entender lá pelo finalzinho da temporada mas o que me marcou muito nessa cena foi o fato de que estava diante dele uma figura controversa uma figura que é rejeitada uma figura que sofria mas que tem os seus sofrimentos ignorados por conta do que faz para viver e ele não fica alheio àquilo ele olha para aquela mulher e ele vê além do que ela faz ele vê um ser humano que sofre que sente dor e se identifica com ela de uma tal forma que ele muda o jeito dela pensar e o jeito dela agir a partir daquilo essa cena é maravilhosa porque deixa muito claro que encontros com Jesus tem esse poder o poder de mudar quem a gente é de a gente chegar diante dele de um jeito e pode ser o pior jeito possível aquele exemplo da série é só um exemplo mas poderiam ser muitos outros mas de pessoas que são rejeitadas e negadas na sociedade ou para usar um termo que a galera da internet está usando é isso pessoas que são canceladas essas pessoas que são deixadas de lado quando elas se encontram com Jesus Jesus tem um olhar para elas ele se compadece ele entende ele olha para elas e vê algo que os outros não são capazes de ver esse é o sumo sacerdote que nós temos é aquele capaz de se compadecer aquele enviado diretamente por Deus que nos entende que se sacrificou por nós e que depois disso nós não precisamos carregar nenhum tipo de culpa e nenhum tipo de medo então o meu desejo para mim e para você depois desse breve estudo é que a gente consiga ser um pouco mais como Jesus se relacionar com Deus com lágrimas com súplicas com orações em alta voz em reverente submissão reconhecendo que Jesus é capaz de fazer muito mais do que a gente pensar do que a gente imaginar infinitamente mais Deus te abençoe e até o próximo episódio e até o próximo episódio